Vais-te embora, podes lavar o que pertence a ti Vais-te embora, leva contigo o que te apetece Vais-te embora, mas deixa a minha razão de viver De me leves a coisa mais querida, que nos pertence em portas iguais Nosso filho é quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa mais Vais-te embora, podes ficar com as joias, o cabo e a casa E até as contas do banco e a casa de campo Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele, tira-me tudo na vida Por mais que consigas, mas não fiques com ele De me leves a coisa mais querida, que nos pertence em portas iguais Nosso filho é quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa mais Podes ficar com as joias, o cabo e a casa, mas não fiques com ele E até as contas do banco e a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida Por mais que consigas Mas não fiques com ele Muito obrigado a todos E obrigado a este quarto maravilhoso E a vocês E a vocês